Gente, acabei de sair aqui na porta da rua Tô aí na casa de mãe Olha o que que tá aqui dentro de um balde Olha o tamanho desse cachorrinho Olha o tamanho Olha os meninos Você sabe de quem que é esse cachorrinho? Eu vi aqui os meninos Os meninos passaram e deixaram aqui Os meninos passaram e deixaram aqui? Eita Você não sabe quem é que deixou não? Sabe não, né? Não, não sabe quem é que deixou aqui Abandonou um cachorro aqui na porta de casa Olha É o urso O urso tá complicado, viu? Olha pra você ver Isso aqui parece que é misturado com pinte Cuidar dele ali agora, né? Vou lá colocar a bike de novo pra dentro Olha pra você ver a judiação Tamanzinho O urso já tá doidinho pra ver o cachorrinho Olha só, gente Que judiação Eita Eita Até que eu vou colocar você agora, nego? Por que tanto você abre essa boquinha? Ele parece que tá doente Ó Agora eu vou ajeitar esse canil aqui Tirar a índia Colocar uns paninhos pra ele Colocar água, comida, né? Dar ele alimentação E a gente vai ver aí, né? Sobre essa questão desse cachorrinho Ó Infelizmente tá acontecendo muito isso E esse aqui com certeza tá doentinho A gente vai procurar cuidar dele Isso é muito ruim Pessoal Abandonar os cachorros Ainda mais desse tamanzinho É triste Vou lhe pegar a comida pra você, nego Olha só que judiação, gente Tamanzinho Ó Deixa eu conferir se é cachorro ou cachorro Vamos ver É uma feminha, gente Fica aí, bebê Fica deitadinho aí Que eu vou pegar uma coisa pra você comer ali, viu? Eu tenho Sozinho, não faz isso não, gente Não solta os cachorrinhos na rua, DG Então um cachorrinho desse aí, ó Com certeza já tem horas que tá lá fora Com sede e com fome E o ruim que hoje em dia tem muita gente fazendo isso Não é um e nem dois Muita gente mesmo Fazendo isso Agora vamos preparar algo aqui pra ele, né? Pra ele comer que com certeza tá com fome Ele não, ela, né? É uma mocinha, quer dizer Então como se trata de uma filhotinha Uma ração desse tamanho Ela não vale comer, né? Vai ter que bater no liquidificador Vai virar tipo um pozinho E esse pozinho dá pra fazer papinha Isso aqui eu não vou tá dando tudo de uma vez Eu vou tá guardando Pra depois dar mais Passar agora ele com uma vasilha Pra tá guardando Pra cadê a vasilha? Ah, tá Ó, aqui de pote Não tem nada aqui Tirar o rótulo pra não confundir Depois eu confundo aqui Pega a raça Coloca no leite Que com Separa Aí eu vou tá misturando A raçãozinha Parte do liquidificador Com água E um pouquinhozinho só de leite Pra pôr muito leite Então só não dá diarreia, né? Vamos servir pra mocinha Dormiu? Vem cá Aqui Aí eu dei ela água Ela tomou água Tá velha com sede Agora Deitadinha aí Não tá mais com aquela sede Que ela tava Agora vamos Bora guardar O seguinte Pelo visto Ela tá com a barriguinha cheia Já, né? Coloquei ali a papinha Ela não quis muito Coloquei um pouquinho aqui Dei pra ela Comeu um pouquinho Aí a gente vai tá Aguardando, né? Pra gente ver que O focinho dela Tá escorrendo bastante Pelo visto Pegou bastante frio Aí fora Vento, né? E também o sol Agora tá quente Então começou a desidratar, né? A gente vai tá Aguardando mais um pouco E depois eu vou tá Trazendo mais notícias dela Pra vocês Beleza? E gente Pelo amor de Deus Não solta cachorro na rua, não Se dá pra um filhotinho Desse daí, ó Não quer ele, por exemplo Coloca na internet Coloca ela no Facebook Pro pessoal, né? Adotar Mas não solta na porta da rua, não Tá bom? Porque da mesma forma Que a gente pega Pra poder cuidar Muita gente pode pegar E fazer sacanagem Pode pegar E jogar em algum lugar Pode pegar e matar Então não faz não Tá bom? Então Um abraço especial A todos vocês aí Bora cuidar agora Dessa mocinha Tchau, tchau Não abandone cães na rua E muito obrigado Por acompanhar o canal Bora Brasil Deixe sempre o like É isso que motiva a gente Sempre a continuar Forte abraço E fiquem todos com Deus